E aí gente, meu nome é Natasha Grecova e esse aqui é o meu canal. Gente, assim como no carnaval, hoje eu trouxe pra vocês 40 ideias de fantasia, figurino, chame do que quiser, pro Halloween. Vocês gostaram muito no carnaval que eu trouxe várias ideias pra vocês. E também como que eu fiz no carnaval, eu vou trazer pra vocês DIY de figurino, maquiagem de Halloween. Então já vai se inscrever aí no canal pra você não perder nada. Mas hoje eu vou dar 40 ideias de roupas que vocês podem usar nesse Halloween 2019. Então é isso, vou parar de enrolar porque o vídeo é longo. E é isso, bora lá! Então bora lá começar com as 40 ideias. E gente, dentro desse vídeo tem ideia pra você ir sozinho, fantasiado, tanto com dupla de casal e também com as amigas. Então assim, tem muita ideia boa. E eu vou começar mostrando pra vocês esse clássico aqui, que é pra você ir de órfã. E é aquele filme de terror americano. Que sério, gente, é muito fácil. Só você colocar uma camisa branca, um suéter preto, calça preta, um vestido preto, enfim. E fazer duas trancinhas no cabelo e pronto, gente. Você tá a própria órfã. E também se você quiser adicionar um batom preto. Sério, vai ficar incrível. A segunda ideia que eu achei super legal é pra você ir de abóbora, que tipo, é um clássico do Halloween. Então se você achar uma camisa laranja, ou também você for no centro da cidade, que agora, né, o Halloween vai estar tudo em alta no centro da cidade. Você acha facilmente uma camisa de abóbora. E gente, tipo, é o mais básico possível do Halloween. Você se arruma do jeito que você quiser daqui pra cima. E tá super Halloween. Essa ideia aqui é pra você ir com as suas amigas, que vocês podem ir de prisioneiras. Então vocês podem comprar aquelas algemas falsas de plástico, sabe? E colocar qualquer roupa preta e branca, meio listrada, uma toquinha, fica super legal. E o bom é que essa aqui você pode, assim, ir com um grupo enorme de amigas. Também pode ir sozinha, de casal, enfim, fica super legal. Próxima ideia que também é um clássico de Halloween é pra você ir de Rainha de Copas da Alice. E, gente, a Alice eu acho que é uma ideia mais carnaval, assim, felizinha, sabe? Porque Halloween tem que ser uma coisa mais dique, mais de terror. Então eu acho que a Rainha de Copas, como ela é uma vilã no filme, né? Eu acho que ficaria super legal vocês irem no Halloween de Rainha de Copas. Mais uma ideia que você pode ir de casal ou com as amigas. É pra você ir de enfermeira e médico, ou médico e enfermeiro. Enfim, tanto faz. E, gente, é só arranjar, tipo, roupa de hospital. E colocar meio que sangue, levar uma faca de plástico. E fica super legal. Mais uma ideia da Disney, que você pode ir sozinha ou com as amigas. Sério, essa ideia aqui eu faria demais. Eu achei super divertida. Que é pra você ir com o ETzinho do Toy Story. Então, gente, é só arranjar uma blusa roxa, azul marinha. Uma meia verde e neon. E fazer a tiarinha DIY de ET. Que, assim, é muito fácil de fazer. Mais um clássico de Halloween. Que é pra você ir de freira. Gente, todo filme de terror quase tem freira. Ano passado estreou aquele filme lá, Freira. Eu fui assistindo cinemas e, sério. É muito fácil você se vestir de freira. É só botar uma sainha preta. Uma bota, assim, um couture. Que eu acho que fica legal no visual. E botar aquele negócio na cabeça. E sair andando com uma cruz. Pronto, fechou. Super fácil. E, assim, como no carnaval tem coelhinho branco. No Halloween você pode de coelhinho preto, né. Fica uma coisa mais dark. E essa menina aqui colocou, assim, aquele tutu de carnaval preto. Que é muito fácil de achar. E também fácil de fazer. E improvisou o resto e colocou uma orelhinha preta. Eu achei que ficou super legal. Próxima ideia é pra você ir de chucky. E esse aqui é um pouquinho mais elaborado. Mas o legal é que você pega umas roupas meio anos 90, assim, vamos dizer, anos 80. Aquela vibe, sabe? Um macacão, roupa listrada. E você pode fazer a maquiagem de cortes na cara. Que eu achei que ficou muito legal. E se você for ruiva, melhor ainda. Vai combinar super. E essa fantasia aqui é super unissex. Então, tanto pros meninos quanto pras meninas, dá pra usar que fica legal. Próxima fantasia é essa aqui de malévola. Ou você também pode ir de anjo negro, assim, né. Porque, como eu disse pra vocês, no carnaval tem a versão em branco. E no Halloween, que é uma coisa mais dark, você pode ir de anjo de preto. Ou de malévola da Disney, que ficou super legal. Essa próxima fantasia é da Dua Lipa. E, gente, ela foi meio que de princesa ensanguentada. E ficou muito legal. Porque é só você botar uma roupa mais princesinha, delicada, bonitinha. Botar uma tiara de princesa, é claro. E comprar aquele sangue falso que vende, tipo, em papelaria na época de Halloween. Lógia de brinquedo, enfim. E colocar pela roupa, pela cara. Fazer uma maquiagem super legal. Sério, achei o máximo. Uma fantasia inspirada em videoclipe de internet, né, gente? De música, é essa aqui da Britney Spears. E, mano, se você for loira, gostar de música gringa da Britney, por favor, faça essa fantasia. Porque ficou muito legal. E dá pra improvisar todas as peças. É só arranjar mais o popomzinho rosa do cabelo. Mas o resto, gente, é muito fácil de ter em casa. Aqui é uma saia preta, um cardigan cinza e uma camisa branca. Super fácil de improvisar. Essa fantasia aqui é muito fofa. Sério, até eu quero usar. Que é pra você ir de Boo, de Sullivan, dos Monstros S.A. Gente, ficou a coisa mais fofa do mundo. O Halloween é uma coisa mais dark, mas também se você quiser ser fofa, assim, de casal, fica super legal também. E mais uma coisa que dá pra improvisar muito no Halloween é você ir com roupa de décadas. Então, anos 50, anos 60, 70. E essa daqui, que eu tô mostrando pra vocês, é uma coisa mais Nova Orleans, aquela época do jazz, sabe? Fica muito legal. Além de ser fácil também, é só colocar várias joias, fazer aquele cabelo típico delas. E o vestidinho todo esvoaçado. Esse é um clássico já do Halloween, dos últimos anos pra cá. Que é pra você ir de Eleven, do Stranger Things. E, gente, fica muito, muito legal mesmo. E esse você até pode ir com os amigos, em grupo. Porque é só pegar umas roupas meio anos 70, 80, assim, sabe? Listradinho, bem vintage. E ir combinando como se fossem as crianças de Stranger Things. Sério, fica muito legal. E assim como ano passado, esse ano lançou o filme It, né? Então, vai estar super em alta vocês poderem ir de It no Halloween. Então, o menino pode ir com a capa de chuva amarela. E a menina pode ir de palhaça ou vice-versa. Mas ficou muito legal. E o diferente, tipo, você pode colocar um casaco amarelo e ir com o balão vermelho. Que, tipo, já dá pra saber quem você é. E é óbvio que é um clássico, né, de Halloween você ir de palhaço. E pra diferenciar um pouco do It, não ficar meio igual. Você pode ir toda de branco e fazer uma maquiagem bem pesadona, assim, de palhaço. Sabe, gente? Fica muito legal. E dá pra ir de dupla com vários amigos, enfim. Mais um clássico da Disney é que você pode ir de Cruella de Vil. E seus amigos também podem ir dos Dálmatas. Fica muito legal. Mas, sério, gente, Cruella, assim, é uma vilã que casa muito com o Halloween. E como eu tava dizendo de clássico da Disney, dá pra você ir como princesa. Aliás, eu quero muito fazer isso aqui com as minhas amigas. E cada uma tá com a plaquinha, né, dela, qual que é o nome dela. Como se elas tivessem sido presas, assim, as princesas. Então, dá pra ir com um enorme grupo de amigas. Porque a gente tem muita princesa da Disney e não da Disney também. Enfim, quero muito fazer esse. Você também pode ir de cigana, né, que fica super legal. E também, gente, como eu tô dizendo, em todas as roupas aqui que eu escolhi pra vocês, dá pra improvisar em casa. Então, assim, é só você arranjar aqueles chacoalhinhos pra botar na saia. Dá pra você fazer de DIY um... aquele negocinho que eu tava segurando que eu esqueci o nome. E colocar meio que uma faixa, assim, na cabeça e fica muito legal. Dá pra ir também de chapéuzinho vermelho. Se você for um casal, dá pra o outro cara ou outra mulher, tanto faz. E de lobo mauve, gente. Fica muito legal, sério. É um clássico. E como já excedeu a cota de Harley Quinn no Halloween, acho que vocês podem ir de Coringa. Sim, meninas, vão de Coringa. Porque fica muito legal. E olha só, ela fez uma puta de uma maquiagem incrível. E a roupa também não é muito difícil. Dá pra você colocar coisas mais pretas, roxa, verde, enfim. E essa aqui é uma fantasia mais fofinha que até eu usaria, porque eu gosto de coisas mais fofas assim. Assim como no Toy Story que eu mostrei pra vocês. Vocês podem ir de ETzinho, mas essa aqui é uma coisa mais galáctica do tipo roupa holográfica, branca, enfim. É uma coisa mais fácil ainda de improvisar do que a do Toy Story. Você também pode ir de Coraline e do amigo dela, que eu esqueci o nome no caso. Mas sério, gente, ir de Coraline, sério, eu acho muito legal. Se você desejar uma peruca azul, mano, vai ser um arraso. Dá pra ir de gatinho e eu escolhi essa foto aqui mais diferente pra vocês. Porque todo mundo sempre vai com a tiarinha, cabelo solto, enfim. Mas, gente, se você botar um cabelo colorido, nossa, vai ficar muito legal, sério. Dá também pra você ir da Violet do Willy Wonka, sabe? Da fábrica de chocolate. Nossa, e se você for loira, tenha cabelinho curto ou bota uma peruca, gente. Vai ficar muito legal também. E essa maquiagem roxa é super fácil de fazer. Dá até pra fazer com tinta de rosto. E leva um chicletinho, é óbvio, fica super legal. E na parte da roupa dá pra você colocar tudo de azul. Porque eu lembro que no filme ela tava usando, tipo, uma calça e um moletom combinando tudo de azul. Meio lilás, né? Meio Violet. Você também pode ir como de filme do Grease. Aliás, você pode ir com outros amigos e de outra volta, enfim. Eu peguei essa foto aqui da Gigi Hadid, que ela tá pegando uma personagem no filme, né? A protagonista. E, gente, é muito, muito fácil. Você pega uma legging preta, uma jaqueta de couro preta, top preto e um saltão vermelho. E fica muito legal. E a próxima roupa que eu quero mostrar pra vocês eu achei genial, que é pra você ir de Peter Pan e da sombra dele. Porque, assim, gente, é só uma pessoa aí em capadaça de preto e a outra vai de Peter Pan. E ficou muito legal. E você também pode ir de Wendy do Peter Pan, né? Fazer o grupinho. Essa próxima fantasia você pode ir de casal, com a amiga, enfim. Mas eu acho que de casal fica mais fofinho. É pra você ir de espantalho e, né, uma menina da roça, assim, eu diria, não sei. Ou também pode ser aquela menina do Mágico de Oz. Fica legal também. Outra que é um clássico que você pode ir com os amigos é do Scooby-Doo. E esse aqui eu peguei do Salsicha e da outra menina que eu não lembro o nome. Mas também, gente, você botar o Scooby-Doo aí no meio ia ficar super legal. Como eu disse pra vocês, da Alice, né, do filme dos Países Maravilhas. Você pode ir de Rainha de Copas. Você também pode ir como o gato da Alice. Você pode tanto fazer só a roupa, assim, roxa, listrada. Ou você pode fazer uma maquiagem que nem essa menina que eu tô botando aqui pra vocês. Que eu achei que ficou um máximo. Você também pode ir de Cleópatra, que ficou muito legal. Ou você também pode ir vestido de esfinge, alguma coisa relacionada ao Egito. Múmia também, que é muito clássico de Halloween. Essa aqui é pra você ir com as suas amigas, que pra quem assistia Pretty Little Liars, alguém vai vestido de A e o resto vai, né, com a pazinha, como se tivesse desenterrado a Alison. Enfim, fica muito legal. Outro clássico que, sério, nunca tá errado. Sempre dá certo no Halloween. É pra você ir de Harry Potter, Hermione, enfim, o grupo inteiro. Fica super legal, gente. E outra coisa que tava no auge esse ano, ano passado, tanto no Carnaval quanto no Halloween, é você ir de La Casa de Papel. E eu não sei onde você pode arranjar esse macacão vermelho, mas eu sei que várias casas de fantasia tem. Mas se você conseguir customizar, arranjar aí no seu guarda-roupa, vai ficar muito incrível. E também fazer com a arminha e a máscara do Dali. E assim como a princesa ensanguentada lá da Dua Lipa, que eu tinha mostrado pra vocês, tem esse daqui, que é tipo, é o mais básico possível. Você põe uma blusa branca e faz uma customização com os rasgos, é tinta vermelha, sangue. E fica muito legal, bem clássico de Halloween. Você pode ir meio como polícia, espiã, enfim. É só você, literalmente, pegar qualquer roupa, assim, mais militarizada, sabe? E pegar uma arma de brinquedo e tá pronta, assim, uma fantasia pro Halloween. Você também pode ir de ETzinho ou de casal, mas esse é um ET diferente, né? Que é o terceiro ET, já que eu tô mostrando pra vocês. E você pode ir de casal, porque o cara pode estar da NASA, ou vocês dois podem ir de astronauta, ou só você ir de astronauta, fica super legal também. E aqui, por último, que eu quero mostrar pra vocês, é que você pode ir toda de preto, meio sanguentada também, né? Vocês já entenderam que é Halloween, se você botar um pouquinho de sangue fica legal. E botar uma máscara diferente. E olha só, gente, eu achei que ficou muito legal mesmo. Então é isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado dessas 40 ideias de fantasia pro Halloween, assim como eu fiz pra vocês no carnaval e vocês adoraram. E, bom, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque esse mês vão ter vários vídeos de Halloween, um Halloween junto aqui com o canal. Então já se inscreve aí, também vai me seguindo lá no Instagram, que é arroba nagrecov, que eu vou postar várias coisas pra vocês de Halloween, quando eu sair com as minhas amigas, a roupa que eu vou usar. Enfim, gente, é isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like e é isso. Muito obrigada! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend